Isso aqui é porque a gente tá fazendo esse vídeo, é porque eu tô parecendo um bicho Hey galera, como é que vocês estão? Bom, o verão já está aí, batendo na porta Bom, nem tanto Provavelmente esse foi o pior dia pra eu gravar esse vídeo, porque Tá prestes a chover, eu tô de moletom, porque deve estar tipo 20 graus Mas, o que importa é que o verão está chegando, com chuva ou não Ele está aqui, gente, ele está chegando, eu sinto ele chegando Porque eu estou de férias já, e eu tô indo viajar também Então assim, é um momento maravilhoso pra acontecer esse vídeo, entendeu? Hoje eu vou me preparar para o melhor verão de todos Cara, se vai ser o melhor de fato, eu não sei, na verdade Eu tô só chutando aqui, jogando pro universo, espero que seja Então vocês podem ver, eu tô nesse estado depurável Eu não tomo banho faz... Enfim, eu tô precisando dar uma repaginada no visual Me preparar, porque eu vou viajar também Eu vou viajar sexta agora, hoje é quarta E eu vou levar vocês comigo, como sempre Eu achei que seria um vídeo legal pra fazer Talvez não seja, talvez não, mas eu espero que sim, né? Bom, então, eu vou começar lavando meu cabelo, tomando banho Porque... Que nojo, sério, que nojo Eu vou lavar o cabelo agora Adivinha só Ainda não fui tomar banho Eu tô aqui procrastinando E cara... Hoje não tô na vibe, entendeu? De... De fazer as coisas Por quê? Porque eu estou de TPM Estou me sentindo... Tinha época melhor pra isso acontecer? Obviamente tinha, né? Mas acontece todo mês, então... Aconteceu bem na época que eu vou viajar, mas... Nada me abala Tirar uns cravos Eu peguei, tipo, uma pinça aqui E, tipo, eu vou tentar tirar Eu faço isso às vezes e funciona Eu fui lá pra ela uma vez esse mês Eu peguei zero sol Eu tô, tipo, pálida Bom, eu vou continuar tirando meus cravos aqui Que não é uma coisa muito... Bonita de ficar se vendo Então eu volto quando eu acabar de fazer isso, beleza? Olá, nossa, já voltei outra pessoa do banho Olha isso Eu fiz uma baita uma esfoliação no meu rosto Só me saiu muito cravo no meu nariz Tá, tipo, super macio agora, tá? Top Mas eu vou passar... Mas eu vou passar agora a minâncora Pra na... Eu tô com uma espinha aqui, ó Acho que não vai dar pra ver Porque a luz tá ruim, mas... E eu gosto de passar sempre um pouco na testa Porque eu sempre tenho esses, tipo, mini espinhos Tipo, cravinhos E quando eu passo, ele dá uma boa minizada Eu vou deixar secando natural mesmo Cara, amanhã, na real, que eu vou ir pintar meu cabelo Eu vou, tipo, clarear ele Deixar mais loil Pra dar aquele aveira meio Cabelo dourado De praia Sol e tal Bora estragar o cabelo Bora quebrar todas as pontas Mas tô bem animada Porque eu nunca fiz nada Tipo, nunca pintei meu cabelo Nunca descolori essas coisas Agora que a gente já tá, tipo, super aceitável Tô me sentindo outra pessoa Na real que eu não devia nem ter lavado o cabelo Minha mãe falou pra mim Que quanto mais sujo o cabelo Melhor pra pegar a tinta Algo assim, eu não sei direito Só que não dava pra continuar o cabelo daquele estado Senão eu não ia conseguir fazer nada hoje Porque se vocês também são assim Quando o cabelo tá ruim Eu não consigo fazer nada, cara Pronto Vamos fazer o que agora? Também não sei Tomar banho Check Eu vou comer alguma coisa agora E depois eu vou arrumar a mala E vai ser, tipo, a única coisa que eu tenho que fazer hoje também Talvez eu grave um vídeo mais tarde também De playlist pra deixar gravado já E eu tenho que postar enquanto eu estiver viajando Só que a gente pensa Pouca coisa Só arrumar mala, fácil É a coisa que eu mais demoro Eu passo horas fazendo mala Tipo, pode ser uma viagem ali na esquina Que eu vou passar um dia Eu demoro Eu, eu, eu Eu não sei o que acontece comigo Mas... Eu vou tentar colocar todas as roupas que eu vou usar em São Paulo Aqui Porque eu só vou passar Eu vou passar só sexta, sábado e domingo lá E depois domingo Eu, domingo à noite Eu vou Pra outro lugar Comentem suas apostas aí Eu vou postar esse vídeo num domingo Então Logo vocês vão saber Me sigam no Instagram pra saber primeiro Mas eu vou estar fazendo vlog de tudo Só Só pra gente fazer aquele suspense, né gente Eu gosto Eu não sei se essa é uma boa tática Mas eu vou tentar fazer isso O que eu começo fazendo pra arrumar mala normalmente Eu coloco, tipo, tudo Na minha cama Ou no chão Tipo, em algum lugar Vou colocando tudo, tudo, tudo Pra fora do armário Pra eu ter, tipo, tudo Pra eu conseguir visualizar tudo E aí depois eu vou colocando na mala e tal Sem nenhuma ordem muito específica Bom, eu vou começar pegando, tipo, uns casacos e jaquetas Que eu tenho dessa parte aqui E eu vou só jogando na cama mesmo Não tem uma ordem Eu não sei nem se tá me focando Eu espero que sim Jaqueta jeans preta, essencial Bom, não sei se vocês sabem Mas eu tô indo pra São Paulo agora Porque sexta-feira tem o show do Shawn Mendes Vocês me acompanham, tipo, desde o início do canal Eu sempre demonstrei ser muito fã do cara E eu realmente sou Porque eu juro que pra mim, assim, tipo, não caiu a ficha Tipo, que eu vou ver ele, entendeu Então, tipo, eu tô de boa Só que não era pra untar Porque vocês entenderam Mas é que pra mim realmente não caiu a ficha E, enfim Esse casaco aqui que eu achei perfeito, cara Olha isso Vou levar pra São Paulo também esse shortinho muito fofo Bom, temos uma piqueza Pequena bagunça aqui Eu, tipo, tirei todas as roupas de frio que eu tenho E coloquei aqui Tipo, tudo moletom e tal Não vou levar tanta coisa Mas eu vou levar pra caso Eu não ache coisa lá pra comprar E daí eu não fique sem roupa Quase pronta Tipo, eu botei Tipo, eu botei praticamente tudo aqui Calça Moletom Moletom Isso aqui é tipo pijama Mais moletom lá embaixo Moletom, moletom Aqui eu tenho Esse casaco de pelo E uma jaqueta jeans Toda peluciada por dentro Só coloquei uma touca aqui ainda no meio Aí, claro, falta fazer a Mochila que eu vou levar comigo no voo E também colocar, tipo, as minhas maquiagens Necessaire Tudo que eu preciso, tipo Mas aí eu faço amanhã Porque hoje eu tô cansada, cara Eu falo a real, eu tô cansada Bom Agora eu vou descansar Porque Porque eu tô com sono E eu vou ficar deitada aqui Fazer nada E é isso Amanhã eu volto Pra falar mais com vocês Ou quando eu estiver fazendo alguma coisa Pra Esse verão maravilhoso Olá Hoje é quinta-feira Falta um dia pro viajar Falta um dia pro show do Shawn Mendes Então a gente vai fazer a transformação do cabelo Daqui a pouco Esse é o meu cabelo antes Ó, vocês tão vendo que nas pontas Ele já tá mais claro, sabe? Aí mais tarde eu vou fazer as unhas Vou fazer em casa mesmo No caso eu tenho que comprar esmalte Porque Os únicos que eu tinha Eram essas duas cores E eu já cansei Porque Bora arruinar esse cabelo Vamos E aí galerinha Que merda Coloquem o cinto de segurança E aí vamos nós Atenção Então Acabei de chegar em casa E esse é o resultado Do meu cabelo Cara, eu amei Não Dependendo da luz Ele muda de cor Assim Eu não tô muito acostumada ainda Amei, cara Amei Eu ainda não postei Nenhuma rede social Talvez eu poste uma foto Mais tarde Não sei Porque agora Eu ainda preciso me acostumar Realmente Antes de bombardear As pessoas com isso Meu Deus do céu Só que assim O verão chegou junto Com o meu loiro Porque Olha esse solo hoje Eu devo estar muito chata, né Ninguém vai estar me aguentando Nesse vídeo Mas, gente Eu real amei Malas quase prontas Falta só algumas coisas aqui Que tipo Eu vou ainda usar Tipo Meu computador É A câmera No caso Tipo Bateria Tudo mais Eu coloquei aqui As coisas que faltam Então Mala Eu diria Check Não foi completamente Mas quase Bom Já são 8 da noite Eu vou viajar amanhã De manhã cedo Vou acordar tipo 6 da manhã A minha unha ainda tá aqui Tá horrível Mas Eu não vou mais pintar Não vai dar tempo Mais Eu não sei se eu tiro esmalte Se eu deixo assim Mas Cara Eu fiquei sem fazer nada Até agora Eu fiquei deitada Literalmente Que decepção Mas eu vou acabar o vídeo por aqui Então Porque Não tem mais o que fazer Muito obrigada Por vocês terem assistido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E agora Finalmente estou pronto Para o verão Para minhas férias Começarem de fato Acompanhe os próximos vlogs Que eu vou postar aqui no canal Tenho certeza que vocês vão gostar muito Tenham um ótimo verão também Vamos aproveitar demais Que esse seja o melhor verão de todos Um beijo Dê um like nesse vídeo Se inscreva aqui embaixo no canal É isso Beijo Tchau